Leva-nos Mostra de Lamborghini, Cavazac, mil e cem Chegou, leva a nós, pode chamar que elas vêm Da noite é uma criança, a mansão já tá lotada Vai começar riqueza, o Leva-nos já tá na área Elas ficam malucas, quando eu chego eu sou o rei do cabaré E os invejosos passam mal porque minha vida é luxar Dinheiro eu tenho pra gastar Vem pro meu mundo, eu vou te dar muita alegria Tô pegando geral, eu sou o rei da bacharia Vem pro meu mundo, quero te dar condição Chegou, leva a nós, dono da ostentação Vem pro meu mundo, eu vou te dar muita alegria Tô pegando geral, eu sou o rei da bacharia Vem pro meu mundo, eu quero te dar condição Chegou, leva a nós, o dono da ostentação Minha vida é ostentar, gastar, farrear, sonho do levo Vem comigo, babinha! Elas ficam malucas, quando eu chego eu sou o rei do cabaré E os invejosos passam mal porque minha vida é luxar Dinheiro eu tenho pra gastar Vem pro meu mundo, eu vou te dar muita alegria Tô pegando geral, eu sou o rei da bacharia Vem pro meu mundo, eu vou te dar condição Chegou, leva a nós, dono da ostentação Vem pro meu mundo Tô pegando geral, eu sou o rei da bacharia Vem pro meu mundo, eu vou te dar condição Chegou, leva a nós, o dono da ostentação Pode vir, que esse é swing, leva Cadábia nova, é swing, não vou!